Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um toca-discos muito bacana marca top da Pioneer né e que tá bem legal além de bem conservado é um aparelho que tem um valor bem bacana pela marca e pelo que ele entrega né a gente tá vendo aqui pela parte de trás como é habitual tampa original plaquetinha né sem danos com as dobradiças aí também originais e funcionando a tampa toda inteirinha muito legal tem a etiquetinha dele aqui ó né aí você pode olhar que ele é um aparelho japonês o modelo dele é PLJ 230 e que o motorzinho dele é 12 volts e por esse motivo ele tem adaptador aqui tá um adaptador dá para ver aí que funciona de entrada entre 100 e 240 volts 50 e 60 Hertz e vai entregar os 12 volts que o motor precisa vocês vão ver que funciona funciona muito bem ele tem aqui de áudio os cabos os cabos de áudio são originais e tem um fiozinho de aterramento esse aparelho funciona na conexão fono do toca discos com aterramento tá bom então tá aí ó vocês estão vendo o aparelho bem íntegro muito inteirinho vou virar vou fazer as conexões a gente já volta para testar esse equipamento aguarda aí tá aí gente virei o painer né ele é bem bonitão mesmo ele é compacto é de uma época que os aparelhos de toca discos eles tinham que seguir ali o esquema do system né mais mais compactos então essa linha painer segue esse esquema também né a gente tá vendo aqui vem o a marca né ele tem o modelinho PLJ 230 aqui a velocidade 33 45 rotações ele tem essa alavanca aqui para subir ou abaixar o braço e ele tem aqui a tecla de parada né então a gente tá vendo aí tampa original com a plaquetinha da painer aqui em cima né e ela tá super inteira não tem trincados quebrados nada bem legal mesmo vamos dar uma levantadinha aqui já dá uma olhada aqui dentro na tampa fica abertinha né então tem uma impressão nós estamos fazendo o vídeo dela hoje aqui né dessa painer com essas caixas Philips 487 vou mostrar outra aqui ó Philips 487 elas vão tocar aqui junto com esse Tecnix o SAT 150 né ele vai fornecer amplificação para nós aí bom voltando aqui no painer a gente vai observando aqui não tem trincados aqui na a parte traseira da tampa dobradiças estão em ordem ele tá com adaptadorzinho que eu coloquei aí é um adaptador aqui de rotação que é o aqueles discos que tem aquele furo central maior e já vai acompanhar aí e tapetinho tudo em ordem né a gente tá vendo aqui também do outro lado esse aparelho sai de fábrica já com um peso tudo né acertadinho também aqui ele trava por pressão né ele não tem aquelas aquelas travinhas que rodam né a shell dele é original e vem escrito aí painer ele tá com uma cápsula é da audio técnica e agulha que é nova tá então tá bem equipado aí para dar um som bem legal que a gente vai ver já já nós já vamos só dar uma passadinha mais aqui no painel frontal e vamos pegar o nosso disco de testes né amado por alguns odiado por muitos mas esse é o disco de teste que a gente tem aí para ver como o equipamento está funcionando esse aqui é um aparelho que é semi-automático a gente leva ele com o braço e ele aciona né eu vou mostrar aqui para vocês quando ele chega aqui ele aciona eu vou desligar tá desligou né pessoal que treme que nem eu aí treme treme tem que levantar o braço aqui ó levar até o início para não riscar né e aí abaixo aqui certo para não riscar o disco não estragar a agulha né quem tá com a mão firme vai com a mão mesmo né ele inicia manualmente vamos ver o som aí bom bem legal Música A gente muda de faixa, só para ver como é que funciona isso, vamos baixar aqui Belezinha, tocando muito bem e a gente vai chegar então a finalização automática Então quando ele chega ali na faixinha de segurança, vamos ver como é que ele procede Aí ele levanta, ele retorna e vai fazer o desligamento A gente tem ouvido um som de barulho aí, é um plec plec plec, então tem um ventilador junto com a chuva É muito barulho né, mas está aí gente, PLJ230, um aparelho compacto, toca muito bem, um excelente custo-benefício A marca é top, não tenho o que falar, a Pioneer sempre defendeu bem a sua posição no mercado A gente está muito feliz de compartilhar com vocês aí Você gostou joinha, você gostou compartilha, você gostou se inscreve E a gente curte aí novos vídeos muito em breve, juntinhos Um grande abraço a todos, até lá